Saco cheio ponto TV pra você que está no YouTube e aí você nos ajuda a manter esse estúdio que tá bonito pra caralho, tá com uma estrutura bacana, né? Boa boleta! Tá muito legal. Só achei uma coisa que é uma loucura é que todas as grandes rádios elas estão se transformando em televisão ao longo dos anos. A Jovem Pan... Quando sai isso aqui e vem um negócio aqui... Acabou. Exatamente. A Jovem Pan era uma baita rádio. Hoje virou uma televisão com uns caras de terno e gravata discutindo. Virou uma CNN de direito. É, porra, era uma rádio. Eu botava, em qualquer momento que eu botava na Jovem Pan tinha um cara, estamos aqui ao vivo, toca uma música, dance, aí volta. Hoje não tem mais. Hoje há uns caras falando, o Alexandre de Moraes! O tempo inteiro que eu ligo lá tem um cara falando, Alexandre de Moraes! É o seu dia inteiro isso. Eu só queria ouvir uma música da Madonna e um DJ no meio falando comigo. Era só isso, mas cagaram. E a voz de radialista parece que não é um requisito mais. É, é só falar alguma coisa da Folha de São Paulo. Sabe por quê? Porque os caras que nasceram nos anos 50, sei lá, Emílio, não tinha tanto plástico, estrogênio nas coisas. É, ele tinha que ter a voz boa, né? E o cara não tinha aquela voz boa. Hoje em dia não nasce um cara, nos anos 90, que hoje tem 30 anos, que vai ter a voz do Emílio. É. Todos têm a voz do Monarque. Todos nós falamos igual a Monarque. Eu ainda vou ouvir uma entrevista do Emílio quando ele for velho falando, puta, aquele negócio da Panflix, eu achava uma merda. Ele vai falar isso. Eu gostava da rádio. E nesse momento você vai estar aliviado. Você vai parar de carregar esse peso que você está carregando agora. Isso, exatamente. E é por isso que a gente fez esse estúdio aqui, porque a gente vai carregar essa responsabilidade nas costas de manter a rádio brasileira viva e acontecendo aí no Brasil. Mas a gente criou um set de rádio em 2022. Eu estava falando isso com o Caio esses dias. Enquanto a gente jogava LOL, provavelmente. É. Eu falei com... A gente está falando de falta de masculinidade, né? E eu falei com o Caio assim, cara, não tem outro programa onde tem o espírito do pânico. O espírito agressivo e rebelde do pânico. Nem o podcast do filho do Emílio. Lembra que eu falei isso? Era. Era nessa vibe, mas começou a virar mais um negócio de televisão. A câmera na frente, a lapelinha, o mais um aquele. Ele era vibe rádio. Lembra quando a gente foi lá? Aham. Era só umas câmeras no canto assim, uma mesa redonda. Mas é os... E os caras falando merda. Mas a forma que a mesa redonda importa também. Mas uma coisa que importa é a alma dos caras que estão ali. Você bota o, sei lá, o Manauara e o Delari. Os caras ficam igual duas fofoqueiras falando de famoso. Mas quando era meio rádio, eles mandavam bem. O problema é ter câmera na tua frente. Tu tem que interagir com uma câmera. Falta mau humor. Falta mau humor. Quando a gente foi lá, não dava nem pra ver as câmeras. Ter uma câmera na tua frente e tu tem que interagir com ela, tu vira outra pessoa. Os índios estavam certos nessa. Quando eles falavam que a câmera roubava a alma. Eles estavam muito certos e os brancos riram deles nessa época. Quando os caras iam lá tirar foto deles... Sabe como que eles chegaram a essa conclusão? Eles não deixavam tirar foto, né? Eu lembro que eu tive uma trabalho na escola que tinha que ir nas tribos lá tirar foto. E eles ficavam putos. Tu ia com a maquinazinha... Ainda existe índio no Rio Grande do Sul? Existia. Eu acho que agora foram todos dizimados graças aos governos de direita. Até a sua infância, anos 90, tinha. E aí a gente ia com as máquinas de filme e os caras ficavam meio... Tinha que conversar com eles. Porque eles falavam, não, esse negócio de câmera aí não gostamos. Então, você sabe por que eles tiraram essa conclusão? Por causa da verdade. Sim. Imagina você sendo um índio, você tá aqui e chega um cara e ele tá aqui tratando mal e de cara fechada, aí bota o negócio e ele faz assim, ó... Isso. É óbvio que isso é alguma coisa que faz mal pra cabeça. Isso, ele percebe... Puta, esse cara tava sendo uma coisa... Imagina um índio de longe vendo isso acontecendo. Ele tava sendo uma coisa até um certo momento. Ele pegou esse dispositivo e ele virou outra pessoa. É, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero me render a falsidade do ser humano, desses caras aí. E eles têm razão nisso aí. Quando tem uma câmera na tua frente, tu vira outra... Ou a deriva é uma bosta. Eu não consigo ser eu na deriva. Porque tem duas câmeras me olhando e eu tô num sofazinho de Pedro Bial. Aqui é muito melhor, ó. Aqui é muito melhor. Eu não sei cadê a câmera. Tá lá no canto. Não tô interagindo com ela, entendeu? É bem melhor, eu gosto. E geralmente o cara tem a parte da mente dele que vem as perguntas, que você vai fazer as contestações do cara. E tem o... O que eles falam, o super ego. Que fica analisando a si mesmo. Tipo assim, quem você acha que você é pra estar nessa cadeira perguntando uma coisa pra um cara? Você tem a mente que cria as perguntas, que funciona no seu dia a dia, e a mente que julga essa? Eu tenho a voz que é... Essa pergunta é muito burra, não faço. Mas eu vou lá e faço. E aí sai o corte nos comentários de todo mundo. Esse cara é muito burro. Então eu tava certo. Mas diz que isso é saudável. O equilíbrio entre essas duas é saudável. O foda é quando só uma manda. E a outra cala a boca. Eu acho que a câmera, ela é um ampliador do super ego. Ela foca o teu super ego. O crítico. E aí tu fica... O registradão interior. Isso. E aí tu fica só tentando ser um cara que não é burro, que é legalzão. Oi, estamos aqui, ó. Estou olhando pra câmera. Entendeu? O rádio, ele é o diminuidor do super ego. Aqui é só a verdade. Ele é um catalisador só da ideia inicial. É, exatamente. Aí quando tu sabe que tem a câmera e tem que interagir com ela, aquela ideia original já tá poluída pela essa interação. Pelo carinha que fica lapidando tudo 24 horas por dia. Ele tá aqui, ó. E aí tu sabe que ali atrás tem um monte de gente. Aí tu já fica tentando sambar aqui pra fazer os caras felizes. A rádio, ela sempre foi mais legal. Cagava pros ouvintes porque não tem essa dinâmica. É só nós conversando aqui. Acho que falta um pouco de depressão não diagnosticada. Que o cara não sabe que tem, mas ele carrega há 40 anos. Isso, ele só vive com um peso sem saber o que é, né? Sem saber o que é. Ele vem na rádio e fala. E aí durante aqueles minutos que ele tá fazendo, ele se sente melhor. E quem tá ouvindo e tá no mesmo situação, também se sente melhor. E quando acaba, volta aquela coisa ruim. Mas aí o cara faz de novo. Ele nunca sabe o que é. Diagnosticar doença mental foi a pior coisa que o ser humano fez. Porque agora ele sabe o que é e ele tem essa desculpa. Aí ele não faz nada. Antes eu não sabia o que eu tinha. Eu só vivia. E vira uma parte da sua personalidade. Oi, eu sou o Arthur, eu tenho depressão. Exato. E aí mesmo se você um dia não tiver... Tu ainda vai ser aquele cara. Você vai estar condicionado a se comportar como um depressivo. Porque você acredita que você... É. É. O que toda depressão na verdade é. Você só acredita que você tá mal. O Brawley não cagou hoje, ficou com o saquinho no meu bolso. Isso acontece muito comigo. E aí ficam uns 17 sacos em casa. Porque eu subo e deixo lá em cima. E aí eu falo, não, amanhã em vez de pegar o saquinho, eu vou descer com esses. Mas eu esqueço. Aí vai só acumulando. Isso. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV. Porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube. Senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui. Dá like nesse videozinho. Mas cogita se inscrever lá. Assinar o Saco Cheio.TV. Tem esse programa de informação. E tem vários outros programas na grade. E a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.